Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Vemos aqui pra gravar mais uma história de uma seguidora que nos mandou. A história dela, gente, é longa, mas é muito interessante. Então eu decidi dividir em duas partes. Até falei lá numa live que eu fiz do nosso grupo Mundo Gringo Oficial. Se você não segue o Mundo Gringo Oficial, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Segue lá porque a gente faz live lá, posta várias coisas. Tem conteúdos lá que não tem aqui no YouTube, então eu acho que você vai gostar. Bom, me siga lá no Instagram também, porque lá eu faço o InstaStory. Eu sempre dou os updates do que anda acontecendo, tá bom? No Instagram, arroba danidelanos. E se você quer mandar sua história pra gente, daniresponde, arroba hotmail.co.uk. Todas as nossas redes sociais estão aqui no box de informação. Bom, vamos começar a nossa história de hoje, porque ela é longa, mas ela é interessante. Então vamos lá. Ela diz o seguinte, olá Dani, hoje eu vim aqui contar a minha história. É um pouco longa, então você pode resumir se achar necessário. Olha, eu não resumi porque eu achei todas as partes a gente tinha que contar. Então vamos lá. Tudo começou no ano de 2002. Em dezembro de 2002, eu e minha família tivemos que nos mudar para o interior de São Paulo, para casas de uns tios. Estávamos indo morar de favor, pois o aluguel da casa onde morávamos tinha subido muito e não tínhamos mais condições de pagar. Especialmente porque meus irmãos mais novos eram gêmeos e tinham apenas dois anos. E para piorar, meu irmão mais velho, que tinha só 17 anos, havia engravidado a namorada, na qual a mesma tinha sido expulsa de casa grávida e passou a morar com a gente. Nos mudamos para a casa desses meus tios, acreditando que seria uma luz no fim do túnel, mas vivemos lá os piores anos das nossas vidas. Muitas vezes eu queria comer uma fruta, não podia, porque eu tinha que deixar para meus irmãos mais novos ou para minha cunhada gestante. Teve vezes do meu pai ter que calçar o meu sapato, que dava metade do pé dele, porque a gente não tinha dinheiro para comprar um sapato. Morávamos na Zona Sul e fomos para o interior sofrer, porque parecia que tudo naquela casa dava errado. Meus tios tinham muita inveja da gente, especialmente porque eu era das primas a mais bonita e a que fazia curso de inglês, a minha avó que pagava com muito sacrifício. E isso gerava muita inveja em cima de mim e da minha família. Durante a época da escola, conheci um rapaz que estava no segundo ano do ensino médio e eu estava no primeiro. Ele era da Congregação Cristã do Brasil. E para quem conhece, é uma das igrejas evangélicas mais severas que tem uma questão de doutrina. Não cortar cabelo, não se depilar, não assistir TV, nem escutar música. Nossa, bem severa mesmo, né? Acabei que conhecendo esse rapaz que era dessa igreja, comecei a frequentar os cultos de lá. E gostei, tanto que me tornei um membro da igreja. Me batizei e vivia na igreja. Domingo mesmo era de manhã, tarde e à noite. Mas por fim, dentro dessa igreja, uma das regras é que o namoro não pode durar mais de dois anos. Ou você casa ou você separa. Como eu gostava muito dele, decidimos então marcar o noivado. Só que antes de marcar o noivado, ou até mesmo de comunicar que iríamos fazer isso, eu contei um segredo a ele. Eu contei que eu não era mais virgem. Tinha sido fruto de um estupro de um ex-namoradinho que eu tive antes. Isso foi o suficiente para ele terminar comigo. Eu chorava, chorava muito. Todos os dias pela manhã, eu subi uma ladeira enorme para ligar para ele. Depois de muita insistência, ele disse que havia resolvido me perdoar. Aí ela põe entre parênteses. Perdoar do que até hoje eu não sei. Mesmo porque eu não era mais virgem, não por vontade própria. E mesmo que eu não fosse o passado, deveria ser passado. Eu não havia perdido a virgidade com o outro enquanto eu estava com ele. Não tinha razão nenhuma para ele me perdoar. Eu acho que já começou aí o erro. Era para ter parado por aí. Pera aí, vou te perdoar. Como você mesmo disse, isso ainda é questão de perdoar. Ele não tinha nada. Bom, mas anyway, vamos lá. Mas por fim, como eu era muito apaixonada por ele, nem liguei muito para esse contexto. É, na hora da paixão a gente não olha esse contexto, né? A gente faz o que a gente acha que tem que fazer e pronto. E a maioria das vezes a gente faz merda. Vamos falar assim. Dani, o que eu queria mesmo era casar. Por dois motivos. Um, porque eu gostava muito dele. O outro, eu não aguentava mais ficar tomando conta dos meus irmãos mais novos. E foi assim. Fizemos uma festa de noivado bem simples, mas muito legal. Seis meses depois, meus pais conseguiram se mudar do interior para uma outra casa que era de uma imobiliária. E estava numa briga com a justiça. A casa estava sendo invadida o tempo todo. Então a imobiliária deu para meus pais tomarem conta. E depois, quando saísse o processo, eles teriam prioridade na compra. E assim foi. Hoje, graças a Deus, a casa pertence aos meus pais. Mas, por fim, meus pais se mudaram, mas eu fiquei na cidade morando de favor, na casa de uns irmãos da igreja. Afinal, eu estava no terceiro ano do ensino médio e estava na fase final do meu curso de inglês. E eu iria casar em três meses. Fiquei e comi o pão que o diabo amassou. Primeiro, porque morar de favor, eles me tratavam como uma empregada, literalmente. Eu acordava, arrumava as camas, lavava a louça, ia varrer o quintal, lavar o quintal, que amanhecia todo sujo de cocô de cachorro. Ela tinha seis cachorros. Depois ia fazer almoço, lavar a roupa, ir para a escola. Muitas vezes eu nem jantava. Comia na escola mesmo. Mas o inferno não era só esse. O inferno foi depois que eu fiquei noiva. E o meu noivo começou a me tratar super mal. A gente discutia muito, eram brigas feias por motivos banais. Na maioria, ciúmes por parte dele. Ele amei buscar todos os dias na escola. E se ele escutasse minha risada, ele já vinha gritando comigo, dizendo que eu parecia mulher da vida. As brigas eram tantas que a gente discutia até pela escolha dos móveis. Ou que cor que iria ser a cozinha que iríamos morar. Que era de favor, em dois cômodos, embaixo da casa. Eu tinha vergonha de comentar com a minha família sobre as nossas brigas. Mesmo porque minha família havia sido contra desde o começo e iam me casar com apenas 17 anos. Então eu aguentava tudo calada. Porque nem amigos eu podia ter. Ó, vocês estão vendo que aqui tem todos os sinais que tem tudo pra dar errado esse casamento, né? Não era nem pra ter continuado, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que ela fez. Mas eu acreditava que ele estava nervoso daquele jeito, porque estava próximo a nos casar. Então a justificativa, a agressividade dele nos tom das palavras, acreditando que era apenas estresse por causa do nosso casamento que se aproximava. Dani chegou ao nosso grande dia. Uma festa linda, a igreja ajudou a montar. Foi feita em uma chácara. A decoração foi azul, branca e lilás. Parecia casamento de artista. Tudo lindo, mágico, maravilhoso. Me lembro do meu pai com lágrimas nos olhos me levando até o altar. Mas acho que o que mais me marcou foi ver minha família indo embora na van e eu ficando depois do meu casamento. Por algum motivo, eu queria ter ido embora com eles. Eu estava feliz, mas eu queria estar indo embora com eles. Isso acho que já era o subconsciente dela, né? Mas acho que já era uma premonição do que me aguardava. No segundo dia da lua de mel, ele começou a me mandar fazer coisas como se fosse uma empregada doméstica. Estávamos de lua de mel na casa de uns amigos que tinham um hotel fazenda. Já dali, fiquei meio estranha. Quando voltamos pra casa, eu posso dizer que dos dois anos que eu fui casada, vivemos razoavelmente bem por dois meses. O resto foi um pesadelo sem fim. As agressões físicas, verbais, passaram a ser constantes. Ele me batia, me xingava, me trancava em casa, não deixava eu ver meus pais. Se a comida não estava boa, ele jogava a comida no chão e perguntava se eu estava dando lavagem para ele. Ele tinha que chegar em casa, encontrar a casa limpa, cheirosa e a comida dele quente, esfumaçando no prato. Se assim eu não fizesse, eu era porca, preguiçosa. E não adiantava se eu estava doente. Eu podia estar com febre, passando mal. Eu estava no quintal, embaixo de chuva, lavando roupa. Tudo porque eu não queria apanhar. As surras eram tão fortes que uma vez ele quebrou o extrato da cama quando me jogou. Várias vezes fui trabalhar com olho e boca roxa. Uma vez ele jogou, ele me jogou de uma moto em movimento. Eu acordei várias vezes com uma faca no meu pescoço e assim iam. Torturas e ameaça de morte. Filho, ele era da igreja, hein, gente? Isso era um demônio dentro da igreja. Você tem parte com o diabo, você, querido. Deus me livre. Olha só, como que trata uma pessoa assim? Como que faz isso com uma pessoa? Louco, psicopata. Até que um dia os irmãos da igreja nos pediram a casa que nós morávamos, alegando que uma das filhas deles iriam se casar e precisaria da casa. Eu nunca fiquei tão feliz, porque era a chance de eu ir morar com meus pais novamente. Eles tinham um terreno no fundo dessa casa, né, que eles moravam, que eles conseguiram comprar da imobiliária, e tinham oferecido pra gente construir uma casinha lá. Mas, claro, que ele não quis aceitar de primeira. Afinal, ele gostava de me ver sofrer, de me ver chorar. Era o que ele dizia. O cara é completamente psicopata, gente. Então, começou o meu sofrimento, parte 2. Porque naquela altura, ele trabalhava de entregador de pizza, porque havia perdido outro emprego, que era de balanças eletrônicas. Não tínhamos condições de alugar uma casa. Então, minha sogra tinha 3 cômodos construídos pela metade, aonde ela guardava os porcos dela. Ela disse que a gente poderia terminar de construir aqueles 3 cômodos, desde que a gente montasse um chiqueiro novo para os porquinhos dela. Dani, era eu descendo do meio do mato de saia, por causa da igreja, carregando tronco de eucalipto nas costas, embaixo de sol, quente. Quando finalmente terminamos de montar o chiqueiro, depois de dias de sofrimento, a irmã dele aparece dizendo que foi ela que começou a construir os 3 cômodos, e ela iria terminar para usá-los. Ou seja, todo o nosso sacrifício foi em vão. Aí veio a outra irmã dele e disse que ela iria construir 2 cômodos para a gente, no fundo da casa dela. Só que a gente teria que planar o terreno, porque não passava a máquina lá. Foram dias e mais dias segurando o cabo de uma enxada, a ponto de criar calos e bolhas de sangue. Quando finalmente o terreno estava plano e pronto para construir, ela veio com desculpa, dizendo que o marido dela havia trocado de emprego recentemente, e não poderia nos ajudar. Então, minha sogra falou que poderíamos construir no final do terreno dela. Começamos a colocar fogo no mato, quando a prefeitura veio e disse que não poderíamos construir ali, porque eles iam passar uma rua por ali. Ou seja, ele não teve opção, a não ser mudar para a casa dos meus pais. Eu até acredito que aí foi Deus agindo na sua vida, né, fia? Dani, no dia da mudança, ele me bateu. Ele jogava as coisas em mim, me ameaçava, dizendo que não era porque eu estava indo para o território dos meus pais que eu estaria livre dele. E no dia da mudança, ele não me ajudou a desmontar uma gaveta. Não carregou uma caixa para o caminhão. O dono caminhão, com pena de mim, me ajudou a carregar as caixas. Eu chorei muito nesse dia, não pela dor, mas pela felicidade de eu estar aí, não ficar perto dos meus pais. Moramos oito meses dentro de um quarto na casa dos meus pais, até que a construção da casa dos fundos ficasse pronta. Nesses oito meses, minha mãe estranhava meu comportamento. Eu passava o dia todo bem, brincando, mas quando estava próximo da hora dele chegar, eu entrava num desespero. Meu rosto mudava, corria para fazer a janta dele, começava a roer as unhas, e minha mãe já estava desconfiando. Porque se ele me visse falando com minha mãe, pronto. Minha mãe não passava de uma preta porca, como ele se referia a ela, e meu pai de um baba-ovo. Isso porque meu pai não só havia dado a casa, não só havia dado a casa. Ele começou a difamar meu pai para o patrão dele. Sorte que o chefe do meu pai conhecia ele há mais de 20 anos. Ele tentou uma vez dizer para minha mãe que meu pai tinha uma amante, tudo para destruir nossas vidas. Parecia que eu tinha me casado com um demônio. Não, parecia não, filha. Acho que você casou com um demônio. Que homem é esse? E o que era pior? Se eu tentasse defender meus pais, ele me socava no rosto. Um dia foi praticamente o final de tudo. Ele estava rebocando a parede do banheiro da casa dos fundos, quando, por uma discussão, que eu nem lembro mais qual foi o motivo, ele esfregou cimento no meu rosto. Foi tudo tão rápido que eu não tive tempo de reagir. Não tive reação. Minhas lágrimas escorriam feito ácido sobre minha pele. Não satisfeita, ele veio atrás de mim e me jogou em cima da máquina de lavar, aonde eu arrastei meu pé no piso de cimento. Meus pais haviam saído. Eu me tranquei no quarto. À noite, ele apareceu e disse que estava cheio de gostosinha na rua, querendo dar pra ele. Ele falava assim, as coisas sem sentido. Eu não aguentei, dei um tapa na cara dele. Quando meus pais chegaram, me viram vermelha, igual um pimentão e chorando muito. Eles me perguntaram o que estava acontecendo. E eu disse que estava com dor de cabeça muito forte. Não deu outra, meu pai matou a charada, foi para fora e comentou com minha mãe que se soubesse que ele havia encostado um dedo em mim, as coisas não iriam ficar bonitas. Mas meu marido escutou e foi lá fora dizer para meu pai que eu era mulher dele, que eu estava no nome dele e que se ele quisesse me bater, ele podia fazer como ele quisesse. Meu pai disse que antes dele ser marido, eu era filha dele. Por fim, desse dia em diante, eles viraram inimigos número um. O que era ruim, conseguiu ficar pior ainda. Até que um dia foi a gota d'água. Ele estava tomando banho, eu sentada no sofá da sala e ele do banheiro. Começou a me provocar. Eu respondi à altura, ele saiu nu do banheiro, agarrou meus braços no sofá e disse, me respeita porque sou seu marido. Aí eu disse, a partir de hoje você não é mais. E comecei a pegar as roupas dele, tacar no corredor. Então, ele começou a rir. Eu disse que só... Ele disse que eu só teria mais trabalho, que seria passar e guardar tudo de novo. Eu disse que não. Do corredor, comecei a socar tudo dentro do carro, com cabide, sem cabide. Ela deu a louca, tá certa. Começou a tacar as roupas dele, tudo dentro do carro, sai da minha casa, sai da minha vida, não quero mais você. Até que a mãe dela viu, perguntou o que era aquilo. Então, ela superficialmente contou a história para a mãe. Ela falou que nem entrou em detalhes, porque a mãe dela tem pressão alta. E se ela soubesse das torturas que eu sofri, ela podia passar até mal. Ou até tentar justiça com as próprias mãos. Então, ela mesma chegou próximo à janela e disse a ele que era melhor que ele se retirasse da casa antes que meu pai chegasse. Ele veio falando que não havia feito nada, que eu precisava de tratamento, que eu era doida, que eu precisava de ajuda médica. Não deu outra, meu pai chegou. Ele calmamente disse que... Ele disse para o meu marido, o pai dela disse para o marido, você tem 15 minutos para sair da minha casa ou eu vou chamar a polícia. Foi aí que ele começou as exigências. Ele disse que queria 2 mil reais para sair de casa, de uma casa que nem pertencia a ele. Meu pai se manteve firme e disse, agora você tem 13 minutos. Por fim, enquanto ele guardava as coisas no carro, ele provocava meu pai. Até que meu pai foi até ele e disse o que... Não, até que ele foi até o pai da menina e disse assim, o que é seu está guardado. E tentou enfiar uma chave de fenda na barriga do meu pai. Meu pai estava com uma corrente enorme e pesada no bolso, que era do portão, e foi para cima dele. Ele saiu correndo, se escondeu na esquina, enquanto minha mãe, minha tia e eu tentávamos segurar meu pai para ele não sujar as mãos dele com aquele traste, né gente? Até que meu primo chegou, viu a confusão, conseguiu trancar meu pai dentro de casa, tirou o carro do meu marido da garagem e ele foi embora. Depois disso, fomos à delegacia. O delegado ainda fez uma piada de mim, dizendo que isso era só mais uma briga de marido e mulher e que já já eu ia voltar para ele. Nem BO ele fez. No dia seguinte, fui a uma assistente social que me encaminhou para a delegacia da mulher. Na delegacia da mulher, sim, eu fui respeitada. Abri o BO, contei as ameaças de morte feitas a mim e ao meu pai. Inclusive, ele chegou a dizer para eu ir me despedindo dos meus irmãozinhos, porque ele ia matar a família toda. De lá, fui encaminhada para a casa de Isabel, onde eles dão toda a assistência jurídica, protetiva e psicológica às mulheres que sofrem abusos e agressões domésticas. Por isso que eu falo, meninas, denuncie, não deixe de denunciar. Denuncie, vá na delegacia da mulher. Um traste desse tem que estar na cadeia, ele não tem que estar solto, ele tem que estar lá dentro, enclausurado, é lugar dele. Lugar de gente doida atrás das grades, né? E de gente ruim. Bom, ela conseguiu uma advogada de graça e foi encaminhada ao psiquiatra. Nas consultas, o psiquiatra diagnosticou com depressão e síndrome do pânico. Óbvio, depois tudo que essa menina passou, né? Fiquei seis meses afastada do meu trabalho, tomando remédio de tarja preta. Se eu escutasse o telefone tocar, eu, Jane, o nome dela é Jane, o nome da minha mãe, eu me encolhia toda no sofá, saía na rua, minha boca ficava seca que nem papel. Parecia que as pessoas estavam em cima de mim e eu passava muito mal, a ponto de cair e me machucar. Toda vez que eu vi um carro parecido com um dele na rua, eu entrava em desespero. Por fim, depois daquela noite, o encontrei apenas duas vezes para as audiências. Ele se recusava a assinar o pedido de separação. O juiz disse, você assina ou eu assino? Então, ele não teve escolha. E mesmo assim, no final das audiências, ele disse, ok, já chega dessa palhaçada. Pode parar com isso. Eu, quando voltar para casa e blá blá blá... Ele ainda achava que ia voltar para casa, tá? Ah, depois disso, gente, ele foi na igreja deles e falou que eles tinham separado porque ela tinha traído ele, porque ele queria ganhar a liberdade dentro da igreja novamente. Será que a igreja ainda aceita um estrupício desse? Por último, me pediu o guarda-roupa que, é claro, eu não dei. Porque ele ajuda... Porque ele havia levado o carro, o computador, o som e todas as coisas de valor que a gente tinha na época. Ele depois ligou para a mãe dela, queria levar ela no médico, anyway. Ele ficou a todo custo tentando se aproximar dela, mas ela sempre, claro, disse que não e graças a Deus se viu livre dele. Aí ela teve um segundo relacionamento. Vamos lá saber. Um dia eles marcaram de sair, saíram para bater um papo, não rolou nada, nem mesmo um beijinho. No terceiro dia que eles estavam se conhecendo, rolou um beijo e foi maravilhoso. Ah tá, ele disse que namorava a irmã do baterista da banda dele, mas queria terminar com ela para ficar comigo e assim ele fez. Era uma coisa com esse rapaz. O nosso namoro foi tão extenso que quando eu percebi, em um mês a gente estava morando juntos, dentro da minha casa. Ele tocava na igreja, era super inteligente, adorava mexer com o computador, mas nunca tinha feito uma faculdade. No início, meu Deus, era um fogo, uma paixão sem fim. Só que algo em mim dizia que aquilo não seria para sempre. Bem, o que aconteceu? Ai, desculpa, gente. Ele largou a igreja, começou a beber, a fumar. Para piorar a situação, ele tinha sido filhinho de papai a vida toda, então ele nunca tinha arrumado um emprego de verdade na vida. Vivia de bico, arrumando computadores, mexendo em instalação elétrica. Ele não queria muito saber de trabalho fixo. Ele arrumava empregos e não ficava nem um mês, porque eram empregos ruins, tipo carregar saco de pano na cabeça, no braço, porque ele não gostava de estudar e não tinha terminado nem o ensino médio. Foi eu que consegui o diploma do ensino médio, mexendo meus pauzinhos, porque eu trabalhava em uma escola de supletiva à distância. Então, ele foi lá, fez o supletivo na escola lá que ela trabalhava, e eles conseguiram lá o diploma para o menino, né? Por fim, ele passava a maior parte do tempo em casa e eu trabalhando. Até que comecei a chegar em casa e encontrar quase sempre as cortinas fechadas. Sem entender, um dia cheguei mais cedo em casa e ele estava lá, se matando na punheta em frente ao computador. Brigamos muito por causa disso, várias vezes porque ele me trocava por filmes de sacanagem. Alegou, inclusive, ser viciado nesse tipo de filme. E eu me senti horrível, porque eu me sentia traída ao ver meu namorido lá, né? O namorado que morava com ela, com tesão por outras mulheres. Então, de tanto brigar por causa disso, ele parou com os filmes. Mas continuava com o vício da punheta. E eu que era bom nada. Então, ele em vez de procurar a mulher dele, né, gente? Vocês entenderam, né? Dani, a situação só foi piorando. Ele chamava os amigos dele para ir lá em casa. Amigos com o mesmo estilo de vida dele. Tipo, ninguém fazia nada, né? O estilo de vida dele. Eles ficavam bebendo, jogando videogame todos os dias até altas horas da noite. Acho que eles só iam tomar banho e voltavam para beber e jogar. Eu não aguentava mais aquilo. A casa amanhecia cheia de coisas em cima da mesa. Banheiro mijado, vomitado, bebida derramada no chão. E eu que tinha que limpar tudo. Eu ia dormir e ele ficava lá na sala com os amigos dele. Até que um dia comecei a navegar pela internet. Baixei um site de músicas que tinha um chat online. Conheci um indiano que morava em Londres. Até aí, eu nunca havia pensado em viajar para fora do país. Havia estudado inglês para traduzir minhas músicas favoritas. Assistir a filmes sem legendas. Ou até mesmo arrumar um bom emprego. Não para viajar. Tipo, ela fez inglês, gente. Porque ela achou, ai, vou conseguir um trabalho melhor. Né? Várias coisas. Mas ela nunca tinha pensado em viajar para fora do país. Diz ela que nem para a Disney, que é o sonho de todo mundo ir. Ela nunca tinha pensado em ir. Até porque ela era de família pobre. E ela diz que sonhar com algo assim era como se sonhasse em ir para a lua. Bom, mas foi conversando com esse indiano que conheci o que era Facebook. Que na época nem tinha aqui no Brasil. O forte aqui no Brasil na época era o Orkut. Mas foi ele que me apresentou o Facebook. Me ajudou a criar uma conta. Assim foi indo nossa amizade. A ponto de eu desenvolver sentimentos por ele. Ela morava com o cara, tá, gente? O cara estava lá. O que não trabalhava do videogame estava lá com ela ainda. Afinal, meu namorido que morava comigo não dava a mínima para mim. Então bateu aquela carência. Quem é que não quer ser elogiado, né? Ter alguém para conversar sobre o seu dia. Foi assim. O indiano foi meu primeiro namorado virtual. Bem, eu não considerava uma traição. Mas ao mesmo tempo acho que era uma traição. Aí vem aquela coisa, né? Ela via o namorado batendo poeta na internet. Era traição. E você... Porque você achava que ele tinha tesão pelas mulheres, né? E você conversar com o indiano que você também tinha sentimentos por ele. Podia não ser sentimentos, né? Talvez de sexuais. Mas querendo ou não, também é uma traição, né, gente? Então é complicado esse negócio de traição virtual. Já teve um caso da pessoa me perguntar. Dani, você acha que é traição? Ah, tudo que envolve sentimento acaba sendo uma traição. Mas vamos continuar a história dela. Bom, assim foi indo. Até que um dia... Ah, tá. Ela ficou conversando... Ai, meu Deus. Tô um cabelo aqui. Ela ficou conversando com esse indiano, gente, um tempão. E foi indo, foi indo. Até que um dia ela terminou com esse indiano virtualmente. Eles nunca tinham se visto. E ela começou a conversar com o melhor amigo do indiano, que era muçulmano. Mas ele disse que não podia ficar na vida real comigo. Porque ele era prometido. Ele tinha uma noiva desde criança. Bem, e nesse meio tempo eu ainda estava com outro aqui morando na minha casa. Por quê? Porque, apesar de tudo, eu ainda gostava dele. Ele era bom com a minha família. Ele não me batia. Ele não me xingava. Quando a gente brigava, ele sempre ficava quieto. Então ele era um amor de pessoa, lindo, inteligente. Mas ele era preguiçoso, bebia muito, fumava e fazia zona na minha casa. Então, assim, gente... Eu tive que rir agora. O cara estava lá. Ele bebia, mas ele não batia nela. Ele era quieto. Ele era na dele. Então ela deixou ele lá dentro da casa dela. E ela foi lá começar os... Conhecer o pessoal virtualmente. Ela disse que era muito raro brigar lá com o namorido dela. Ela disse o seguinte, Dani, a gente tinha os mesmos gostos. Isso o namorado, tal, o namorido. Ríamos, brincavamos. Ele era do tipo que se eu falasse assim, bora pra praia às três da manhã, ele respondia, só se for agora. Tipo, era aquele carapau pra toda obra, né? Ele tinha lá os defeitos dele, mas estava ali pra ela, né? Aí ela diz o seguinte, só que um belo dia, ou melhor, uma bela noite, ele entrou no quarto com tudo e me viu conversando online. Gente, quando ele viu ela conversando online, ele tomou o laptop da mão dela, fez uma cópia das mensagens, jogou no e-mail dele e voltou pra sala pra beber com os amigos. Achei aquilo um absurdo, porém eu sabia que eu estava errada. Então, eu entrei no e-mail dele, porque era o CPF dele, a senha, e eu tinha uma cópia desse documento. Ela foi lá, entrou no e-mail dele e apagou tudo que ele tinha mandado pro e-mail dele, porque ele não chegou a ler. Ele foi beber com os amigos, né? Então, ela sabia que ela estava errada, né, gente? Ela estava, querendo ou não, traindo ele virtualmente, né? E ela temeu que ele descobrisse os namoradinhos de internet e criasse a maior confusão. Então, ficou naquele dia que ele me disse, porque eu tinha pagado a prova dos meus erros e isso criou muita desconfiança nele. Por fim, decidi em diante e minha vida era um inferno. Porque ele instalou programas de monitoramento. O cara era, vocês lembram, né? Ele, apesar de não estudar, ele era muito bom em computação. Ele instalou programas de monitoramento no meu computador. Logo, tudo que eu via, tudo que eu acessava, ele sabia o que era. Ele tinha conseguido um programa que, mesmo que eu zerasse o computador todo, ele conseguia resgatar fotos, vídeos, tudo. Ou seja, eu não tinha liberdade mais dentro da internet. E o que é pior, uma vez ele conseguiu acessar o computador dos meus pais da minha casa. E ainda me mostrou. Eu fiquei tão chocada com isso, que me separei dele. Taquei o laptop no chão para danificar o HD e dei os pedaços para uma amiga minha dar um fim. Bom, ali acabou o casamento deles, né? Ela não aguentou as desconfianças, não aguentou ele fazendo isso tudo com ela. Eles ficaram separados por dois anos. Nesses dois anos, aprontei todas. Trouxe até um francês para passar os dias na minha casa. Eu estou querendo saber se ela ainda estava na igreja nessa época, mas eu acho que não, né? Acho que não, não falou nada aqui. Sinceramente, tomei até um ranço. Esse francês criticava tudo do Brasil. A demora do transporte, o fato de ter que andar, de ter que andar no sol. Estou achando que ele queria mais alguém para levar ele nos pontos turísticos. Quando ele voltou para a França, ele não teve coragem sequer de me ligar para dizer que chegou bem. Mandei várias mensagens para ele e ele nunca me respondeu. Achei até que ele tinha morrido, mas não morreu não. Porque na Copa de 2014, ele tentou o contato comigo novamente. Como se nada tivesse acontecido. Querendo relembrar momentos felizes. Na verdade, acho que ele estava querendo um lugar para ficar por causa da Copa do Mundo. Fiquei tão puta quando recebi as mensagens dele que o bloqueei definitivamente de tudo. Por fim, fiquei dois anos separados do meu ex e acabei voltando para ele. Então ela voltou lá para o ex, que apesar de preguiçoso beberrão, era bonzinho com ela. Eu até tentei encontrar novos amores, mas às vezes me sentia culpada de sair e ficar com os carinhas. Por fim, a mãe dele ficou muito doente. Era vizinha, porque ele era vizinho dela, lembra? A minha ex-sogra vinha me pedir ajuda para arrumar a casa, cuidar da irmã dele que era deficiente. Nessas ela ia comentando, dizendo que ele havia voltado para a igreja, que tinha arrumado um bom emprego, que estava ganhando bem, que tinha parado de beber e fumar. Tudo para me convencer. Por fim, um dia precisei de ajuda em casa, ele veio e quando vi, ele já estava lá em casa novamente morando comigo. O que aconteceu é que sim, ele havia arrumado um bom emprego, com salário na área que ele gostava, que era TI. Mesmo sem nunca ter feito uma faculdade, ele era muito inteligente, autodidata mesmo. Mas de ter voltado para a igreja e ter parado de fumar, isso aí já é uma outra história. Os amigos pararam de vir aqui em casa todos os dias, mas as farras começavam na sexta noite e muitas vezes terminavam na segunda de manhã. Ou seja, ele trabalhava a semana toda, chegava 8, 9 horas da noite em casa, às vezes até mais tarde do que isso. Ele passava o fim de semana inteiro bebendo com os amigos, jogando videogame, ou ajudando meu pai, o pai dela, na fábrica. E, claro, bebendo pelos botecos da vida. O caso da bebida foi se agravando cada vez mais. Ele bebia porque estava triste, ele bebia porque estava feliz, ele bebia porque estava cansado, ele bebia para abrir o apetite. Isso começou a ser no horário de trabalho também. Ele ia almoçar, tomava uma cachaça antes e uma depois. Sexta-feira à noite, ele saiu com os amigos dele para beber depois do trabalho e um bar que tinha lá na frente. Teve vez dele deixar 200 reais em conta de bebida lá. E muitas vezes ela teve que ir no bar pagar a dívida. Até que ela avisou o dono do bar. Olha, a próxima vez eu não vou pagar mais nada dele. Não me procure mais. É claro que a bebida trouxe o cigarro e alguns problemas de saúde. Um deles, a falta de ereção. Nossa vida sexual era um fracasso. No começo, aquele fogo todo de ter sexo quatro vezes ao dia só foi diminuindo. Passou para uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Uma vez a cada dois meses. E até que foi uma vez por ano. Até que chegou o ponto de não termos mais uma vida sexual. Quando ele tentava me procurar, ele estava completamente bêbado. Vinha com aquela coisa mole gelada para cima de mim. Tive que rir. O que me dava era ódio. Ai, gente, vocês me matam. Comecei a me autoavaliar. Achei que eu estava gorda, emagreci 23 quilos. Achei que era porque eu não usava nada sexo, comprei um monte de lingerie e nada. Fih, o problema não era você, o problema era ele. Então você podia fazer o que fosse que não ia ter jeito. Achei que era porque eu não procurava. Não adiantou. Então perguntei para ele se ele era gay. Mas, com todo respeito, eu disse que se ele fosse gay não tinha problema nenhum. Que eu iria ajudar ele até conseguir um teto para ele morar. Achei que ele poderia ter uma amante. Mas vasculhei tudo e não achei nada. Então, durante esse tempo, que ele só vivia bêbado. Que parecia me evitar nos finais de semana. A carência voltou. E eu fui voltar a arrumar um namoradinho virtual. Foi nessas épocas que conheci um rapaz muçulmano. Com o mesmo sobrenome do outro muçulmano que era amigo do indiano. Perguntei se eles eram parentes. Ele disse que não. Acreditei e continuei a conversar com ele. Quando você disse ali que o cara se achou que ele estava te traindo tudo. Gente, bebida é um problema muito sério. Muitas vezes o cara não está nem com a amante. Mas eu também acredito que quando a pessoa é viciada em álcool, droga. Muitas vezes ela não tem apetite sexual. Isso aí acaba mesmo. Então, acho que o problema ali não era você mesmo. Acho que nem... Como que ele ia ter outra? Se ele não conseguia dar conta nem de você? Acho que não. Ali era problema com bebida mesmo. Bom, vamos lá. Dani, namorei virtualmente esse rapaz por cinco anos. Conversávamos todos os dias, trocávamos fotos, vídeos, nos falávamos pela webcam. E ela com o preguiçoso bebinho, tá? Me apaixonei completamente por ele. Ele era um muçulmano que também morava em Londres. Nesses cinco anos acompanhei toda a trajetória dele. Desde quando ele entrou na faculdade, quando ele tirou a habilitação dele, os lugares que ele morou, acompanhei tudo. Durante cinco anos, quatro, ele era estudante. Então, ele não tinha dinheiro pra vir no Brasil me ver. E nem eu tinha dinheiro pra pagar minha passagem pra ir a Londres, né? Além de eu nunca ter ganhado muito bem, eu nunca conseguia juntar dinheiro. Pra piorar ainda, tinha meu namorido morando comigo. O bichinho lá, né? No qual eu não tinha coragem de terminar com ele. Mesmo vivendo como irmãos embaixo do mesmo teto, talvez fosse até egoísmo meu. Mas eu tinha medo de largar o que era certo pelo incerto, né? Querendo ou não, eu já conhecia ele por dez anos. Eu já tava acostumada com as bebidas, com o cheiro do cigarro. Eu já tinha acostumado com a falta de sexo, com a falta de beijo. Sim, Dani, porque nem beijar a gente beijava mais. O outro, por mais que eu conversasse com ele todos os dias por cinco anos, a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Ele tava lá do outro lado do mundo. Então, por mais que eu sonhasse com uma vida ao lado dele, por mais que eu fosse apaixonada por ele, por mais que meus dias fossem coloridos por causa dele, eu ainda ficava com aquele receio de que talvez aquilo fosse apenas um namoro de internet. De que talvez, sequer jamais eu encontraria ele um dia. Então, eu no meu egoísmo, com medo da solidão, eu mantinha os dois relacionamentos. Um virtualmente, o outro fisicamente. Que era um relacionamento de mãe e filho. Ela se sentia quase mãe do namorado dela, né? Porque eu já havia me conformado... Ah, eu já havia me confirmado que eu jamais seria mãe. Como ser mãe de uma pessoa que sofre de hipotência sexual? Como ela ia engravidar de um cara que é hipotente, ela não transava, então ela falou que tava conformada que ela não ia ser mãe. E ela tinha pena do cara, então ela deixava o cara lá. Era uma companhia pra ela, né? Ah, ela falou assim, Dani, outra coisa, eu nem pensava em ter um filho com ele. Como eu ia explicar pro meu filho por que que o papai tá lá de quatro vomitando bêbado no banheiro? Então, assim... Assim foi indo. E ela decidiu que ela não teria um filho. Ela falou, foi aí que eu comecei a acompanhar seu canal. Você ainda estava em Londres, namorando aquele outro rapaz. Bom, agora, o que vem a seguir, nós vamos saber amanhã na nossa próxima parte. O que será que aconteceu, gente? Será que ela foi em Londres? Será que o indiano foi ao Brasil? Será que ela largou o namorido? Como será que ficou a vida dela depois disso, hein? Vamos lá, então. Saber amanhã aqui no canal, nesse mesmo horário. Vocês estejam aqui pra saber a segunda parte da história, que é bem legal também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreva aqui no canal. Estamos chegando a nós 100 mil inscritos. Vamos chegar logo que eu vou soltar a minha história aqui no Mundo Gringo pra você também. Mua!